Quando surge na tela, o motociclista já está quase caindo. De repente, ele despenca. Cai para baixo de um carro, enquanto a moto se choca com a parede. Veja de novo. O motociclista é um motoboy e tinha acabado de levar um tiro pelas costas. Ele foi alvo de uma tentativa de roubo numa rua da Ponte Rasa, zona leste de São Paulo. Agora, veja como tudo começou. As imagens foram gravadas numa rua próxima. Esta é a vítima, que dá a volta no quarteirão à procura do endereço. Assim que o motoqueiro passa pela câmera, os bandidos surgem na tela, andando em direção ao local da entrega. Quase na esquina, um deles, que está armado, passa o revólver para o outro. Dois deles seguem para a outra rua, enquanto o que entregou a arma vai em direção a uma jovem, de mãos dadas com uma criança. Não é possível ver o momento dos tiros, mas quando a vítima passa bem no fundo da tela, já estava baleada. Em seguida, um dos bandidos, o que atirou, aparece correndo. Ele devolve a arma ao cúmplice e continua a fuga. O criminoso, que recebe o revólver, continua andando com a namorada, como se nada tivesse acontecido. Veja pelo outro ângulo. Enquanto moradores correm para socorrer o motoboy baleado, o ladrão que está com a arma passa normalmente pela vítima. O crime aconteceu nesta rua e assustou moradores. Ficou todo mundo chocado, hein? Nem sabia que era tiro. Escutei um estalo, mas nos assustei mais com barulho na hora que bateu lá. Os bandidos fugiram sem levar nada. A vítima foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina. O tiro acertou a medula óssea do motoboy, que ficou paraplégico. Os três bandidos que aparecem nas imagens são estes aqui, que num trabalho rápido e eficiente dos policiais da Delegacia da Ponte Rasa, na Zona Leste de São Paulo, foram identificados e já estão presos. Por meio de interceptação telefônica, conseguimos chegar em um número que nos levou ao Fábio. E a partir daí, a investigação caminhou com a prisão dos três à disposição da Justiça. Tudo aconteceu durante o dia, às 11 horas da manhã. A vítima, um motoboy de um restaurante aqui da região, que veio até esta rua apenas para entregar um pedido que, na verdade, não existia. Foi uma armadilha montada pelos próprios criminosos para atrair o entregador. No momento em que os bandidos anunciaram o roubo, ele tentou escapar e acabou atingido por um tiro. Os ladrões fugiram sem levar nada e a vítima ficou paraplégica. Graças a Deus, o evento morte não se consumou. Todavia, a vítima encontra-se paraplégica, como você disse. O primeiro a ser identificado foi Fábio Rocha de Souza, de 20 anos. O dono da arma usada no crime, este revólver 38. Fábio é este, que primeiro entrega a arma aos comparsas, se junta à namorada para disfarçar e depois recebe o revólver de volta após o fracasso do roubo. A arma do crime estava debaixo do colchão. De imediato, Fábio confessou a participação no ataque ao motoboy e ainda apontou os cúmplices. Lucas Rocha de Souza, de 18 anos, irmão dele. E Matheus Raimundo da Silva, também de 18, vizinho. E pelas imagens também você consegue ver a semelhança visualmente de rosto, enfim. A imagem entrega o próprio autor do crime. Nas imagens, Lucas é este. Foi ele quem atirou no motoboy. Depois do disparo, ele devolve a arma ao irmão. Foge correndo, sem camisa. Lucas já tem passagem pela polícia. Foi preso por roubo em fevereiro, mas já estava na rua novamente. De acordo com a polícia, o alvo dos bandidos era a moto do entregador. Além da prisão temporária pelo envolvimento no roubo do motoboy, Fábio foi preso em flagrante pelo porte de arma e, por isso, foi encaminhado à audiência de custódia. Lucas e Matheus estão presos temporariamente por 30 dias, até a conclusão do inquérito. Eles respondem por latrocínio consumado em razão de lesão corporal grave. Quem reconhecer esses criminosos por meio das imagens, se tiver eventualmente sido vítima dele? Procurar o nosso setor de investigação, procurar a polícia civil, que além desse inquérito, além dessa responsabilização criminal, outros crimes podem ser imputados a eles. Obrigado. Obrigado.